Oh filho, não vós para os campeonatos! Vem antes jogar a bola e que isso é que dá dinheiro! A minha mãe não me deixou fazer um campo Totti Netas em 97 e a minha irmã, Ronaldo, que tinha ido no ano anterior, tinha gostado. Eu queria ir. Não queria ir para Manchester, nem para Madrid. Queria ir para os campeonatos. Não pude. Tive pena. Aproveitem. Tenho mais sorte do que eu. Parabéns pelos 20 anos. Tenho menos do que eu. Obrigado. Obrigado.